Olá internautas, seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol, soleno e o assunto agora é Real Madrid e o possível novo time de Galácticos, com três brasileiros que estão brilhando no futebol atualmente como Hendrik e Palmeiras, que agora é do Real Madrid, jogou muita bola, Vinícius Júnior no sábado fez o último gol que rendeu o 15º título da Liga dos Campeões para o Real Madrid, Rodrigo que joga muito e Mbappé que no PSG fez história na seleção francesa e agora é o novo contratado do Real Madrid vai ser um time, um dos maiores times já formado pelo Real Madrid nos últimos tempos vai dar muito o que falar, Vinícius Júnior e Mbappé na frente, logo vem o Hendrik ninguém segura esse Real Madrid, vai dar gosto de ver um time que custa mais de bilhões de dólares parabéns ao Real Madrid e fez uma bela contratação, só que vai custar caro para o bolso deles mas eles tem muito dinheiro o Departes Esportivo analisa a nova formação do Real Madrid deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV, vamos ao vídeo vem, mas será que na próxima temporada agora é anúncio oficial, bem-vindo ao Redação bom dia, que mesa hein, que bancada, meu Deus do céu, estou até emocionado aí é cedo, aqui já são 4 horas da tarde, então aqui eu vou sair daqui e já vou até tomar um chope em homenagem a essa mesa maravilhosa, três pessoas incríveis e finalmente, o primeiro rascunho que eu tinha guardado na gaveta Barreto de Neymar, de Neymar, de Mbappé para o Real Madrid eu escrevi há exatamente um ano e oito meses e esse rascunho que estava na gaveta foi sendo atualizado foi sendo atualizado, passou por dezenas de atualização e ontem, finalmente, né, às sete e meia da noite, horário aqui da Espanha foi confirmado pelo Real Madrid, né, e o Mbappé com uma, assim, a nota oficial, o comunicado oficial do Real Madrid tinha exatamente 24 palavras e dizia, o Real Madrid chegou a um acordo com o jogador Kylian Mbappé e, assim, onde o acordo vai ser o que ele vai jogar nos próximos cinco anos no clube e ponto, aí, ó, o comunicado mais simples porque não tinha nada pra falar, né, poxa uma eternidade, né, sete anos ou mais, né nove anos desde essa foto que a gente viu ele pequenininho aí quando ele visitou o Real Madrid pela primeira vez trazido pelo Zidane o Zidane trouxe essas fotos dele conheceu o ídolo dele, o Cristiano Ronaldo tem as fotos, né, do Mbappé no quarto dele, cheio de pôsters do Real Madrid e do Cristiano Ronaldo né, e que, poxa, essa saga durou muitos, muitos anos e ontem chegou ao fim né, com esse comunicado de 24 palavras de duas linhas que tava todo mundo, isso tem apresentação né, não vai ter ainda festa a gente não sabe quando vai ter, porque o Real Madrid não disse nada, né, e eu acho que tem um motivo não é simplesmente é, pô, é fazer charminho, né eu acho que esse comunicado curto e grosso tem a ver com que o contrato, né, do do Mbappé com o Paris Saint-Germain só acaba no dia 30 de junho né, então o Paris Saint-Germain eu imagino que não vai liberar o jogador pra sair antes, pra fazer nada oficial com o Real Madrid antes de dia 30 de junho né, só que, poxa, a lei né, as regras da FIFA permitem que nos últimos seis meses é, de contrato o jogador pode negociar com quem ele quiser então ele tem acordo com o Real Madrid e quando acabar o contrato dele com o Paris Saint-Germain ele virá é, ao Real Madrid livre não de graça Pois é, 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 essa e nesse sentido aí essa é uma das negociações mais fascinantes talvez de todos os tempos no futebol mundial, né é, porque não é uma, uma uma negociação uma transferência de um grande jogador de um grande clube pra outro né, que movimenta publicamente um caminhão de dinheiro publicamente que eu digo assim o valor da transferência lá, uma multa foi paga, né é, e as notícias que chegam também do lado do jogador são de que ele tá abrindo mão de dinheiro pra ir jogar no Real Madrid que ele poderia ter um contrato bilionário, né é, é, mas nesse mundo dos grandes negócios, né Calais como se costuma dizer na primeira aula de MBA que qualquer aluno faz a minha já tem muito tempo é, não existe almoço grátis, né então assim é, não tem benemerência também nessa transação e é isso que você tá dizendo, né é claro não tem um pagamento direto do Real Madrid ao PSG mas cifras muito vultosas e o Mbappé tá abrindo mão de alguma coisa mas também não é pra trabalhar de graça, né então tem tem bastante dinheiro circulando aí nessa negociação, né até onde eu sei Caritas de Ocesanas não tem time de futebol profissional né então é é assim vai diminuir o salário né neto o problema é que o contrato dele pelo menos segundo as informações né que a gente recebe vai ter uma série de cláusulas onde poxa ele vai ter um porcentagem muito alto de direitos de imagem, né de exploração de marca e poxa quando você é o Mbappé e quando você tá no maior time do mundo né no Real Madrid se bobear ele vai ganhar até mais né com contratos publicitários né e com a imagem dele do que realmente o salário o esporte não é nem o futebol o esporte se transformou né onde eles são eles são marcas né não são apenas atletas né e ele não tá vindo de graça então assim vai vir com um salário menor não parece mas provavelmente né mas ele não vai mas muito provavelmente ele vai acabar ganhando muito mais dinheiro por estar no Real Madrid né é o primeiro é que eu vou mandar um abraço pro Calais que é sempre gentil né nesse time aqui do do redação o Fernando Calais é o nosso Mbappé sem dúvida nenhuma grande craque né é a minha primeiro tem dois detalhes né dentro dessa radiografia feita pelo Calais se o Mbappé como está no no GE.globo ele abriu mão de um contrato que né ali próximo de um bilhão de dólares se alguém abrir mão de um bilhão de dólares é porque não tá precisando não vai ficar mal eu gostaria muito de algum dia na minha vida poder abrir mão de um bilhão de dólares né mas não acredito que isso vai eu não vou ter tempo pra que isso aconteça e a minha curiosidade aí saindo um pouco da questão financeira né e do MBA e essas coisas a curiosidade que eu tenho e é curiosidade mesmo não é que eu acho que não vai acontecer eu tenho a curiosidade de saber como como será o Mbappé sendo mais um no meio de uma constelação ali que inclui o técnico Antielotti porque no PSG ele era o dono ele mandava soltar e prender e e as coisas nem sempre funcionaram muito bem né então você é uma equipe que tinha Mbappé Messi Neymar ela não consegue né chegar a conquistas fora das fronteiras francesas né isso pra mim tem um tem um simbolismo é o Mbappé na seleção francesa ele tinha ali um protagonismo tinha aparentemente um bom ambiente mas seleção é outra história você não se você não tá todo dia reunido né então é uma coisa ali mais pontual eu tenho curiosidade de saber como como ele vai como o Antielotti vai fazer pra que o Mbappé volte pra marcar se o time vai jogar em função dele como era o Paris se os outros jogadores vão vão aceitar vão concordar é porque eu acho que o sucesso dessa transação que tem tudo pra acontecer mas passa um pouco por isso porque se ele chegar também no Real Madrid achando que ele vai ser como era na França aí pode surgir algum ruído mas parece difícil imaginar que não funcione um time que tem Mbappé Vinícius Júnior né dois dos melhores dois candidatos a bola de ouro mais Rodrigo mais Bellingham mais Hendrick a opção do Real Madrid é o Hendrick então é muito legal então peraí vamos ter que encaixar isso aí né vamos ter que armar esse time então é acho que é um bom momento pra gente fazer um painel tático aqui no Redação Esporte TV né Léo Miranda se junta a nós pra fazer as vezes de Carlo Antielotti só com um aviso hein são só onze botõezinhos na prancheta tá onze eu não sei se você tem botãozinho branco pode ser o pode ser o azul mas só são onze né e tem que ter um goleiro tá tem que ter alguém pra defender ver aí como é que você arranja esse time agora com Hendrick com Mbappé como é que você como é que você ajuda o Antielotti nessa missão aí Léo Bom dia Barreto o Calas Lucas Gonza olha o Gonza deu várias opções aqui e é o melhor trabalho do mundo né o Antielotti com esse ataque infelizmente a gente não tem como fazer o painel tático com todo mundo no ataque Barreto mas o Ancelotti é especialista em colocar craques no time encaixar craques no time tem algumas opções do Mbappé na equipe titular do Real Madrid o Real Madrid fica ainda mais forte que equipe no mundo ganha a Liga dos Campeões no sábado e anuncia talvez o melhor jogador europeu da geração na segunda-feira nenhum outro clube no mundo hoje o mais natural pro time do Real Madrid é tirar o Rodrigo o Mbappé vem pra jogar na função que é do Rodrigo como segundo atacante o Ancelotti mantém esse 4-4-2 lembrando que o Cross se aposenta depois da Eurocopa então o Chouameni que é jogador hoje titular da seleção francesa entraria no lugar do Cross o Chouameni e Camavinga como dois volantes o Bellingham como meia mais ofensivo pelo lado esquerdo e uma outra opção é o Ancelotti adaptar o Rodrigo como meia e aí o Rodrigo jogaria como um ponta direito um meia pela direita a função que hoje é do Valverde titular do Real Madrid motorzinho e o Rodrigo precisaria ter algumas características mais defensivas ser esse motorzinho que o Valverde é hoje pra Vini Jr e Mbappé fazerem essa dupla de ataque é uma outra opção outra opção do Ancelotti também é montar um losango no meio campo e aí o Modric surgiria como titular Modric que hoje é banco do Real Madrid nessa posição ele seria titular num trio de três meio campistas com o Bellingham como esse camisa 10 mais avançado o Bellingham jogou e alguns jogos da La Liga nessa posição e Vini e Mbappé formando uma dupla de ataque de muita movimentação muito drible muita qualidade outra opção do Ancelotti é resgatar o 4-3-3 do qual ele ganhou a segunda Liga dos Campeões contra o Liverpool há dois anos atrás aí o Vini seria o ponto esquerdo o Rodrigo como ponta direita posição que é originária do Rodrigo e o Mbappé como esse centroavante mais fixo mas com liberdade de movimentação o Bellingham aqui assumiria a posição que ele jogou no Borussia como um meia ofensivo formando um tripé quase um segundo volante e aí Barreto a opção dos sonhos Vini Rodrigo Hendrik e Mbappé juntos no time do Real Madrid será que é possível será que o Ancelotti consegue nesse 4-2-3-5 isso aí ele falou que não quer esse Bellingham longe do gol ele disse que não quer não e quer que o Bellingham continue lá na frente a não ser que seja né é all in vamos todo mundo vamos todo mundo pra cima o Rodrigo jogou como meia central na Copa do Mundo ele foi convocado o Tite falou com o Ancelotti ele foi convocado pra essa posição como meia desse 4-2-3-1 o Vini já jogou nessa posição e o Hendrik jogou assim na reta final de Brasileirão no ano passado o Bellingham pode ser talvez ele perde um pouquinho mais afastado do gol nessa posição Barreto mas ele ganha em chegada e aí com o Rodrigo Vini Hendrik e Mbappé talvez o Bellingham não precise avançar tanto chegar tanto na frente como ele chegou nessa temporada o Hendrik não chega hoje pra ser titular do Real Madrid até porque a concorrência é muito pesada mas o Ancelotti ganha opções pra fazer uma La Liga forte lembrando de outro jogador também importante para o Real Madrid que é o Brian Dias entrou muito bem nos jogos de campeonato espanhol e ficar ainda mais forte na Liga dos Campeões tudo isso eu peguei um trecho aqui do livro Liderança Tranquila porque a resposta já está dada pelo Ancelotti na página 117 Barreto ele fala assim como você continua a fazer com que jogadores que já chegaram ao topo como Cristiano Ronaldo se desenvolverem ele pergunta isso ele dá a resposta ele fala assim é fácil esses atletas são tão profissionais que eles vão te dar o caminho onde eles podem melhorar então por Ancelotti o homem de 5 Liga dos Campeões 6 finais único treinador a ter ligas nacionais por 5 países diferentes se eu não me engano pra ele tudo é muito fácil ele faz o jogador se desenvolver com base no que o próprio jogador quer o Mbappé hoje chega pra ser titular junto com o Vini mas a gente pode esperar um desenvolvimento muito grande do Brahim do Hendrick um time imutável um trio de ataque que pode ter Rodrigo Mbappé Vini é um Real Madrid ainda mais ofensivo e a minha aposta com a saída do Cross é que o Bellingham fique um pouquinho mais longe do gol porque o Real precisa de cérebro precisa de gente pensando o jogo lá de trás o Modric ainda não consegue aguentar os 90 minutos do jogo e o Bellingham é o principal jogador que veio pra substituir o Cross inclusive mas é um treinador que arranja tira coelhos da cartola todo o tempo e mostra que jogadores que já chegaram ao topo podem atingir novos patamares como a gente viu com o Vini nessa temporada Calais tem o lado do Real também que historicamente não se incomoda muito com essa história de se cabe ou se não cabe vai contratando foi assim que se formou o time dos galácticos se cabe no orçamento vamos embora se cabe no orçamento no time não sabemos problema do antielote ou de quem tiver aí na função olha é curioso porque eu estava lembrando dos debates que a gente teve no ano passado com a chegada do Bellingham e com a gente já meio que vale lembrar que o Tony Cross começou a temporada no banco do Real Madrid ele teve provavelmente a melhor temporada da carreira dele onde ele começou no banco o Bellingham como o Léo falou ele chegou para substituir o Tony Cross então esse debate que a gente estava tendo era mais ou menos isso mas aí o que aconteceu começou a temporada e o antielote surpreendeu todo mundo e colocou o Bellingham nessa posição de meio ofensivo muito próximo do gol muito próximo da área e o Bellingham lutou pela artilharia do campeonato espanhol durante dois terços da temporada era um sistema que ninguém estava esperando e essas últimas entrevistas do antielote falando depois do anúncio da aposentadoria do Cross e perguntaram para ele poxa então o Bellingham ele vai voltar para aquela posição aí o antielote como você falou o Barreto falou assim não, não a gente quer o Bellingham onde ele está lá perto do gol mas quando ele foi falar do Cross ele falou assim olha a gente não vai ter o Cross então a gente vai ter que se adaptar a não ter um jogador da característica do Cross quando ele fala isso a minha impressão é esse negócio que o Léo falou eu acho que o antielote vai outra vez mudar o sistema para se adaptar porque hoje o time não tem um meia das características do Tony Cross talvez o Modric mas o Modric vai fazer quase 40 anos ele já não tem mais aquele fôlego ele falou na festa que ele vai ficar mas ele está sem contrato ele não renovou ainda então assim eu tenho a impressão de que o antielote vai surpreender a gente um ano mais e que ele vai arrumar alguma forma de tentar adaptar esse meio de campo com dois tratores que são o Camavinga e o Choumeni esse canivete suíço que é o Fed Valverde que é um cara que ele pode jogar de cabeça de ar e é o mesmo no desenho defensivo e automaticamente imediatamente ele já abre para a ponta direita e já faz aquele papel de ponta e é incansável é impressionante é um 4x4 que são esses três grandes centros centrocampistas que hoje tem o Real Madrid então assim a gente tem a volta do Militão tem a volta do Alaba vai ser interessante vai ser interessante mas eu tenho certeza que eu tenho algumas coisas que eu acho que não vão mudar que eu acho que o Vinícius Júnior depois daqueles testes que o antielote fez tentando jogar ele no meio do Seguro o Vinícius Júnior vai jogar na ponta esquerda porque ali ele é imparável isso eu não tenho nenhuma dúvida mas eu acho mas eu acho que vai ter é pô aí para o The League impressionante mas eu acho que vai ter muita movimentação entre ele o Mbappé na frente e o resto do time eu acho que eu estou curioso para ver como é que ele vai encaixar realmente esse meio de campo com a ausência do Toni Kroos O Barreto ouvindo Calas Léo enfim Calas sobre todo esse panorama de capacidade de mutação e de improvisação do melhor dos sentidos improvisar para aprimorar que o Gonçaloite tem e olhando as cinco possibilidades de campeão não foram duas são cinco possibilidades de campeão que o Léo apresentou com a quantidade de peças raríssimas que esse elenco tem o que mais me encanta é essa capacidade que o Real Madrid tem de se rejuvenescer eu estava vendo aqui o Militão está com 26 anos o Camaviga com 21 o Vini com 23 o Rodrigo com 23 o Chouameni 24 o Mbappé chega com 25 o Hendrick com 18 o Bellingham com 20 o Valverde com 25 então a gente está vendo um elenco que ele pode jogar cinco, seis, sete temporadas juntas com mudanças com gente que vai chegar com uma geração que ainda tem peças que vão se aposentar o próprio Modric provavelmente vai jogar mais uma temporada mas é esse Real Madrid imbatível na Europa esse Real Madrid que é o time que melhor joga um torneio no mundo não há nenhum time que se encaixe a uma lógica de um torneio quanto o Real Madrid se encaixa a lógica do Champions a gente pensava antigamente aqui na Libertadores o Boca sabe jogar a Libertadores não sabe mais do jeito que a gente estava acostumado então essa dinastia do Real Madrid que consegue tirar coelhos de cartolas em situações completamente avessas porque tem elenco tem individualidades tem potencialidades e tem muita camisa muito peso com esse elenco completamente rejuvenescido e com essa chegada do Mbappé só faz a gente criar uma expectativa ainda maior do que está por vir por mais que aproveitando a fala a sua fala a fala que o Léo falou e achou da aspa do Ancelotti tem que ouvir o Mbappé mas o Mbappé tem que saber onde está pisando o Mbappé ah eu quero jogar dessa forma e essa forma não ser compatível com o que as demandas do Real Madrid tem com o Vini Junior se não está todo o lado esquerdo o Valverde sendo o Scandivete o Bellingham que pode jogar chegando pode jogar um pouco para trás se o Mbappé não entender que ele não é maior o Mbappé muitas vezes se colocava maior até que o PSG ele não é e nunca vai ser maior que o Real Madrid eu acho que as coisas tendem a ser incríveis e ninguém segura esse Real Madrid que está poderoso com Mbappé Vinicius Junior Rodrigo Hendrik Berrigan talvez logo se aposente mas está com um time muito bom muito bom o Real Madrid tem dinheiro consegue fazer time bom time deixe seu joinha o seu like para ajudar o canal crescer se inscreva e até o próximo vídeo